E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J-Spawn, vamos que vamos para mais uma saga, um capítulo da nossa saga, e eu já vou falar para vocês que eu já, esse capítulo que eu estou fazendo agora, eu já fiz, então já passei por essa parte e tal, viu, o que eu tinha que fazer, mas o que acontece, eu cheguei em uma parte que eu fui morto com umas aranhas, e vocês vão ver nesse capítulo ainda, né, pelo fato de eu ter sido morto lá, eu tentei várias formas, e tal, e numa hora eu acabei salvando sem querer, e numa hora, um pouco antes de eu morrer, já aconteceu isso antes, né, aí fica, toda vez que eu download, aí eu morro de novo, morro de novo, morro de novo, mas agora eu vou gravar na real, né, de novo, agora eu já sei ver o que tem por aqui, Então creio que vai ficar tudo de boa Aqui tem uma Estrela o jogo, deu mal Não sei se eu chamo isso de book, deu uma parada do nada Realmente não entendi direito Aqui tem uma Lentinha, né Já perceberam, né, que cada palavra tem um lugar específico, no lugar, todos esses são palavras, tal, mas Tem umas que ficam num lado, outras no outro Esse grito, como eu falei, que eu já vi, né, ele é uma versão mais forte daquele lá que eu fico estéreo, que eu fico vulnerável Que normalmente eu acho que dura uns 3, 4 segundos, esse aí dura quase 10 Esse aqui significa que eu fico quase 10 assim, aí eu não tomo dano de nada Essa magia, até a versão mais foca desse grito aqui já me ajudou Uma coisa que eu notei na última vez que eu joguei Vou tirar esse escudo dela Que a Lidia, ela não tava atacando, cara Mas por quê? Talvez seja por causa que ela tava com sobrepeso Então, tipo, eu tirei dela e depois eu coloquei de volta Eu quero jogar fora Na verdade, esse escudo era bom, eu acho É, mas ela não usa Só tem que usar escudo Vai ter um segredinho aqui Vou usar o grito pra tomar mais dano Vai ter um segredinho aqui Eu não tenho um runa de fogo, vou ter que comprar depois. Aqui tinha uns itens mais ou menos, nada se ressaltar muito. O esqueleto eu matei ele lá de cima, ele caiu aqui em baixo, o meu que tinha uma opção de não pegar esse grito e simplesmente continuar, por causa que ele não está no final depois do chefe, o chefe ainda não chegou simplesmente. Essas cavernas da história tem um comportamento diferente das cavernas normais. São dungeons e depois o chefe ou simplesmente vai direto para o chefe, aí depois vem os gritos ou qualquer coisa que tenha. Acho que ele já morreu. Vamos ver se aqui em cima tinha alguma coisa, acho que não tinha nada, tinha esse esqueleto que eu acabei de matar, é uma poção de cura que é sempre bom. Bom, nessa parte aqui ele tem um, vou mostrar para vocês, eu tenho que passar por todos e depois eu tenho que correr para lá. Basicamente eu tenho que usar o grito da corrida, que eu aprendi na história, então é o que fazem eu usar. E não sei porque dá dois gritos quando eu chegar aqui. Para mim não faz muito sentido isso. Estranhamente aqui era para sair fogo, não sai. Pelo menos nessa parte aqui em cima. Então já para você ver que tudo pega fogo nessa caralha. O que eu vou fazer é deixar a Lidia aqui, vocês já vão entender porquê. Estou ainda aqui, como você deseja, meu filho. Porque na outra tentativa eu matei a Lidia, eu me matei, eu fiz uma lambança. Aqui sai fogo. Aqui sai fogo. Poderia evitar tomar dano? Poderia, só esqueço sempre. Eu já uso essa aqui. Aí eu vou chegar aqui e vou dar uma chamada para eles lá. Tem um e os outros. Quero fazer eles virem aqui para o fogo, porque essa aranha aqui... Tem uma outra aranha aqui que ela é muito forte. É só ela aparecer, né? Acho que ela está bem atrás daqui. Nossa, caiu a flecha lá e começou a sair de fogo. Onde está lá? Onde está a raia aqui? Onde está? Ah, isso é cool. Não sei nem se pegou Acho que não pegou Ah, pegou, pior que pegou Vamos lá, tem que ativar lá Não queria perder vida aqui, então Vou esconder um pouco aqui, ela vai vir atrás de qualquer jeito, então eu estou lascado Aí a Lídia foi lá e se intrometeu de qualquer jeito Começou a atuar um pouco mais de dano Vou jogar uma poção nela para tomar mais dano de fogo Ah não, essa aqui é fraca a gelo Existência fraca, aversão fraca a gelo Fechaduras é mais fácil, eloquência, dano de gelo durante Olha, a Lídia já está morrendo Talvez eu tenha uma magia de cura Magia, magia Instauração Será que tinha a areia atirando em mim dali de cima? Tchau Toda a luta Já está morrendo Tchau 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 Eu só espero que a Ligia não morra, mas é o que eu acabei morrendo. Tá dando a impressão que a Ligia tá ficando muito fraca ou os inimigos tão ficando mais fortes. Foda-se a Sara. Pra me atacar, não me ataca. Não posso ir pegar o corpo da Ligia não. Ah, merda, eu vou até inundar. Como eu vou fazer a Ligia sair dali? Tem que ficar estéreo. Não. Eu não tento falar, eu saio do estéreo. Então, como eu não tinha mandado a Ligia ficar a esperar... Eu acho que eu vou gerar um outro bug aqui. Meu Deus do céu. Ah, não tem como ativar essas armadilhas? Um jeito de matar a Ligia. O que eu vou fazer é tentar matar a Aranha de outro jeito. Vamos lá. Essa parte aqui tá foda, viu? Esse fogo aqui é feito pra me fuder minha vida. Sorte que salvei antes de acontecer uma merda. E aí... Hum... Por que eu poderia falar, deu pra ajudar aqui? Hum... 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 O Deus cadê o��는 lá? Trio! So cool. Ah Lilia, você é foda cara, vai dar tudo certo Só quero falar com vocês Lilia Eu até em modo de ataque ela não consegue fazer nada Ah agora aqui está saindo fogo também, muito bom Vou dar um pequeno mini save aqui só para me ajudar Vou matar essas desgraceiras Vamos lá É, eu consegui falar com ela quando ela está tomando um dano, então tá bom Sai daí demônio Ela não está saindo do modo parado E aí pessoal, essa aqui vai ser tensa pra caramba para eu tirar ela, vou usar um código para ver se ela aparece onde eu estou Que eu já usei antes quando ela desapareceu Mas eu vou fazer isso antes do próximo capítulo Esse capítulo já foi tenso demais E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Se curtiu o vídeo, por favor dá aquele like, por favor Se curtiu o vídeo, não se inscreva no canal, se inscreva Comentem a nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço